E a gente volta da Casa do Vinho, a grife dos importados. Agora ficou muito mais chique. Não ficou? Eu achei. Então olha que chique. Este uísque, tá aí uma ideia genial pra você presentear. Qual que é a história dele, Fernando? Esse é um De Balvenier, um uísque escocês clássico, tá? Ele tem 18 anos. Imagina só um uísque esperar 18 anos pra ser engarrafado. Um uísque que tá numa promoção de 98%, tá sendo por 57,50. Tem numa embalagem super legal. É um uísque de... é muito difícil você encontrar em qualquer lugar. E na Casa do Vinho tá aqui pra você dar um ótimo presente, uma opção totalmente diferenciada, né? Agora me dá dois vinhos, pelo menos, pra colocar na mesa. Um vinho legal é um Valpolicella Sartori, é um clássico superior, safra 92 a 7,90. Um vinho italiano, não tenho o que falar. Quer mais barato? Eu tenho aqui um Zipolino Rosso, italiano também, tá saindo por 3,99. Tá no preço super legal. Olha, eu sou fã, eu sempre levo desse vinho aqui, eu acho que por 3,99, você não precisa nunca mais tomar outra coisa na mesa que não seja vinho, gente. Um vinho italiano, 3,99, é ou não é? Tá no preço super legal. Vamos aí, deixa aí, São Caetano. Vamos dar uma olhada, sono que tem de presente. Eu quero te dizer uma coisa, presunto cru, tá aí, é um outro produto que, né? Fundo de acachofa, presunto cru, todas essas coisas gostosíssimas que inventaram. Agora, este presunto cru, ele não é importado. Agora, a gente só passa pra você nesse programa, porque ele é muito especial. É. Ele é feito... Ele é feito em Catanduva, tá? Ele é um presunto feito por um senhor. Ele vem da cidade de Salamanca da Espanha. É um espetáculo. Ele escolheu a região, que é Catanduva, uma região, um clima muito seco, muito bom, tanto quanto de Salamanca. O presunto é feito, é escolhido porco. Do prazo pra você preparar esse presunto, ele leva 22 dias pra salgar, só no sal grosso. Dali, ele passa por várias estufas e vai preparando o presunto, até chegar nesse ponto. Leva 8 meses, é quase uma gestão. Então, esse presunto, ele tem um palácio, você pode comer ele hoje, daqui 10 anos você vai comer esse presunto. É a mesma qualidade e o único distribuidor dele em São Paulo, o Sobotazar, que é um grande amigo nosso e que não vai deixar faltar presunto pra nós. E olha, é imbatível, é melhor do que o italiano, gente. A promoção desse presunto cru, ele tá saindo de R$ 39,90 por R$ 29,90 o quilo. Então, nós vamos pesar a peça na hora pra você e o suporte com a faca tá saindo R$ 65,00 todinha em madeira. Que é uma outra ideia de presente genial. Então, olha, vamos fazer o seguinte, Rua Jerônimo da Veiga, número... 446, no Jardim, e o nosso telefone é o 883-7477 e o 853-6044. Tô com tanto telefone na cabeça que eu tô me abandonando. E é na Praça do Mercado, no Mundo Me Chope. Só que esse presunto você vai encontrar aqui só na Jerônimo da Veiga. Por isso, já que você não pode comer através da cama, eu vou quebrar esse galho pra você, porque os presos vão estar irresistindo.